Eloia, Eloia, Eloia Obashire, Obashire, Eloja Eloia, Eloia, Eloia Obashire, Obashire, Eloja Eloiá, Eloiá, Eloiá Eloiá, Eloiá, Eloiá Oba xirei, oba xirei Eloiá, Eloiá, Eloiá Eloiá, Oba xirei, oba xirei Eloiá, Eloiá Oribalé, Orió Oribalé, Orió Oribalé, Orió Eloiá, Eloiá Eloiá, Eloiá Oba xirei, oba xirei Eloiá, Eloiá Oribalé, Orió Oribalé, Orió Oribalé, Orió Oribalé, Orió Eloiá, Eloiá Eloiá, Eloiá, Eloiá Opa, xirei, opa, xirei, loja Eloiá, Eloiá Ori, vale, orio, Ori, vale, orio Opa, xirei, opa, xirei, loja, Obrigado.